É o Diversidade que começa falando de um casamento que tem dado muito certo, colônia de férias e cultura. Muitos pais têm deixado seus filhos nas férias em colônias culturais. Vamos saber como funcionam e o que oferecem essas novas alternativas de diversão para a garotada. Julho, mês de férias para a maioria das crianças. Mas, neste espaço, elas utilizam o tempo livre para se divertir e aprender. É uma colônia de férias diferenciada. É uma colônia de férias cultural. Por que cultural? Foge um pouco das colônias tradicionais. Essa é a proposta da gente, oferecer nas férias, através de um ambiente cultural, atividades lúdicas, que desenvolvem justamente a parte de artes e de cultura. Oficinas de pintura, show e aula de mágica, contação de história, jogos de xadrez, oficina de scrapbooking. É assim que essas crianças estão passando as tardes durante três semanas. Essa é a colônia de férias cultural. Nesta oficina, a imaginação das crianças tomam forma e se transformam em desenhos. Eu costumo dizer que todo ser humano nasce artista, mas tem alguns que continuam e permanecem ao longo da vida. E é justamente nessa época de criança que se deve cultivar, incentivar, trazer elementos que façam com que as crianças vislumbrem esse universo artístico, cultural, que vai influenciar em todos os segmentos da vida do ser humano. Eu estou achando a oficina legal. Ela me ajudou a desenhar melhor. Que é um ovo a Deus. Um porco misturado com ovo a Deus, que era para misturar, igual o tio fez com um peixe. A cabeça de um porco, um corpo de um ovo a Deus. Paciência, concentração e habilidade são características fundamentais para se dar bem na oficina de origami. Estou ensinando os meninos a fazer um tsuru, que é uma árvore, um pássaro, e é um origami típico de lá da região do Japão. Então, quando a gente pensa em origami, a gente pensa logo no tsuru, que é o mais emblemático. Através das atividades culturais e artísticas, a colônia de férias estimula a criatividade, coordenação motora e socialização, entre outras habilidades, mostrando para a criança outras linguagens, outros universos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL